Música Conexão na estrada e direção no curso de Vila Basuco Taiboko Ladeia, qual dificulta ter esse movimento de transporte público. Sefissuco Taiboko Mateus Nas, atolha Hira Kne, bem-hira acompanha o vice-ministro do Comércio na Indústria Augusto Junior Trindari, onde a equipa participa a cerimônia ritual de ralo lançamento da construção centro Produção Massim Yasuko Taiboko, sub-região Pante Makassar, região administrativa especial o Ecosianbeno, quinta semana. Também Mateus Russo, governo Liuli, autoridade Laioa, atolha a atenção da estrada refere, no Nebel e facilita a comunidade atolha o movimento. Nós Russo, governo, atolha o Matan primeiro a estrada, e a estrada're inensa, a usia os makisalb, atau saya, mahi umu-lulik, estrada atela. Depois, baliwa, agora a anis a aldeahat, neném, hut-hutu estrada ato. Aidenemaca, anis a estrada atat, haus, ou me guben, ato hadiya, tamba tamba estrada, ato tamba, umu-lulik, atau umu-fukun Shukutaiboko. Ho populacão, tamba Shukutaiboko, na Populacão Maragai, A distância de vila é mais ou menos 15 ou 20. A habitante Sucutaiboku, João Pana, mais preocupa com a condição de estrada e a Sucutaiboku, Tampatinambaracona, o governo se dá com a atenção da estrada refere. A estrada com a condição sai preocupação com o Tevez, a comunidade, o movimento da Vila, e o produto vai ser mercado. Então, a estrada é a vacina, o comandante toma, o comandante toma, o motor, o ferro, o mercado, o mercado, o TBS e o ecossil, então, a gente vai preocupar com o Tevez. A estrada é a inserção do governo, o comandante, o trabalho público, o comandante normalização, o comandante, o comandante, o movimento da Vila, A total população de Sucutaiboku, a 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 Sucutaiboku, Tito Silva, Luciano Amaral, Jemen. Obrigada.